Os tatus são carnívoros, ou seja, se alimentam de outros animais. A grande maioria das espécies se alimenta apenas de invertebrados, como insetos, minhocas e pequenos araquinídeos. No entanto, algumas espécies como o tatupeba podem se alimentar de pequenos vertebrados, como anfíbios e roedores. Também conhecido como armadilho, são uma família de mamíferos da ordem cingulata. Caracteriza-se pela armadura que cobre o corpo. Nativos do continente americano, os tatus habitam as savanas, cerrados, matas ciliares e florestas molhadas. Expectativa de vida de 12 a 15 anos Período de gestação, 122 dias Se você gosta de vídeos de animais, se inscreva no nosso canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho